Dacílio Souza Boa noite Chico Não sei se você já falou do canal Sobre esse fechamento temporário Das fábricas aqui no Brasil Da Volkswagen e da Chevrolet O que é que você acha? Essa situação de fechamento de fábrica No Brasil Tanto temporária como permanente Vem ocorrendo Até em governo E nesse também Então acredito que não tem muito a ver com governo Tem mais a ver com questão Tributária E questão de custos Trabalhistas E etc O que é que você tem a falar sobre isso? Acho que moto é um Que está vendendo um bem Porque até nos caminhões e ônibus Ainda se está vendendo um bem Porque ainda é um reflexo Das últimas unidades vendidas do Euro 5 Porque como o pessoal sabia Que o Euro 6 seria De torno de vida, 30% mais caro Acabaram Indo as compras em peso Com o Euro 5 Mas o Euro 6 também está vendendo Bem mal Assim como os carros Então você tem que falar aí Sobre esse assunto Abraço Dacílio É preocupante isso Porque demonstra Que as montadoras Isso é uma briga É uma briga Com o governo E com o Banco Central É uma briga entre os três As montadoras Todas O governo E o Banco Central Não quer dizer Não quer dizer Que a montadora Está contra o governo Ou contra Somente o Banco Central É uma briga De todo mundo Você já viu aqui Carnaval da Bahia Da Síria A galera dançando É assim Bota aí Os três juntos Está todo mundo Dando porrada em todo mundo Para ver quem é que cede mais E a única Que não está tomando Quer dizer A montadora Toma uma pancada Porque não está conseguindo Alcançar os lucros O objetivo De manter-se vendendo E com alta lucratividade O Banco Central Não vai baixar A taxa de juros Por uma questão Ideológica E Por uma questão De responsabilidade Eu sou o tipo Do cara Que eu estou em cima Do muro Olhando todo mundo Eu não sou de direita Nem de esquerda Eu sou um liberal E não sou neoliberal Eu sou um social liberal E eu entendo que Nesse momento Se o Banco Central Baixar a taxa de juros Vai ser o caos Vai ser o caos Estou falando baixar muito Tipo assim Sei lá Cinco pontos Baixa cinco pontos Vai ser o caos Vai liberar as portas Do inferno A inflação Vai pipocar E aí se você baixar 0,25 Ou 0,5% Não faz diferença nenhuma Não faz diferença Hoje Para gerar um impacto Como o governo quer E como as montadoras querem É para mais de 5% Para baixar a taxa de juros A Selic 0,5% Não vai adiantar Nada Eu garanto a vocês Então O Banco Central Ele tem a sua questão ideológica Mas também é uma questão De responsabilidade Baixar agora Do jeito que o governo quer E do jeito que as montadoras querem Vai gerar um Um rendezvous Aqui nesse país A inflação vai pipocar A inflação vai pipocar E aí tem a questão ideológica Do Banco Central Que também os caras Não estão cedendo Nem de forma gradativa Tipo 0,25 0,25 Ou meio Ou meio Uma perspectiva Nada Os caras estão lá Teso E não vão baixar E o governo Ele está Brigando Para que baixe A taxa de juros Mas também Não dá Nenhuma Nenhum Não dá Nenhum tipo de lastro Para isso Nem tem como E quer Meter mais imposto Para o brasileiro Para poder pagar As promessas De campanha E as montadoras Que são Extremamente escrotas Nessa história toda Sabe por quê? Eu não tenho pena Nenhuma de montadora Nenhuma Eu não estou falando Só da de carro não Todas Caminhão Carro Moto Por décadas Essas montadoras Elas montaram No nosso Na nossa população Por décadas Sempre tiveram Alta lucratividade E os preços Exorbitantes Ah, mas o custo Brasil é alto E tem a Insegurança jurídica É verdade Custo Brasil Que é Para empregar É caro Para se estabelecer É caro Enfim Todo o custo Brasil E a insegurança jurídica É verdade Tudo isso é verdade Mas Essas montadoras Sempre lucraram E muito Aqui no Brasil E agora Que elas estão Vendo Uma coisa Quase que inédita Que não Está vendendo Está no estado Assim de Se correr o bicho Pega Se ficar o bicho Come Porque não tem Dinheiro circulando Não tem dinheiro Para nada E não tem Crédito Porque a taxa de juros Está alta Os bancos Não vão emprestar Dinheiro Porque o cara Não tem nem dinheiro Para Não tem nem como Justificar esse Empréstimo Ele não tem como Manter Esse empréstimo Então é dinheiro Então é dinheiro Pedido Para o banco Se ele emprestar Dinheiro Com a taxa De juros Baixa Porque juros É risco E não tem dinheiro Está tudo parado E as montadoras E aí vem o ponto Da escrotice Das montadoras Eu estou citando Todas É que elas Não vão Baixar o preço Elas preferem Queimar a gordura Dando férias coletivas É esse o ponto Ao invés de Baixar o preço Dos seus carros Diminuir a margem De lucro Tentar Manter o mercado Vender carro Tá bom Vamos baixar o preço Isso é simplesmente Para não Desvalorizar o produto Por uma questão De orgulho Da marca É isso Eu ouvi isso Eu já ouvi isso E eu não acreditei Gente que absurdo Mas é isso gente As montadoras Elas não querem Dar um passo Para trás Elas não querem Elas não querem Diminuir a margem De lucro Elas não querem Baixar o preço Do produto Elas não querem Nada disso Até porque Tem acionista Tem um monte De coisa envolvida E eles não querem Perder a boquinha Então o que eles fazem Eles queimam A gordura Que eles tem Que não é a margem De lucro Eles tem uma gordura E é muita gordura Dando férias coletivas Essas férias coletivas Nada são Do que Pressão Chantagem Em cima do governo Para o governo Pressionar O Banco Central Isso não pressionar O Banco Central O Banco Central Está só Dane-se Isso é o problema Isso é o problema Do governo Então eles pressionam Em cadeia Isso é Uma chantagem Ah se vocês Não derem o jeito A gente tira a fábrica Daqui do Brasil E vão ter milhares De desempregados Aí o governo Fica em desespero Ah meu Deus Ah meu Deus Meu Deus Vai dar zeta Vamos baixar Vamos dar um pacote Aí de não sei quanto Milhões Para poder Dar aí um Paliativo Aí E vender carro Aí Um pouco mais barato E é isso Só que a Volkswagen Nem isso quer A Volkswagen Não conseguiu vender Do jeito que eles queriam E aí eles fazem o que? Chantagem Férias coletivas Vamos queimar a gordura Que a gente tem E a gente tem muita gordura Vamos dar férias coletivas Até quando o governo Se sentir Se sentir Tão pressionado E a população Pressiona o governo A mídia Pressiona o governo E aí o governo Vai lá Pressiona o banco central Então Hoje O que as montadoras Estão fazendo Principalmente a Volkswagen Com essa postura De férias coletivas É Chantagem Por mim Sinceramente Volta para a Alemanha Volta para a Alemanha E aí o governo brasileiro Vai lá Na Na Dacia Vai na China Vai na Índia Traz alguma montadora De lá Vai para cá Ah mas vamos perder a Volkswagen Dane-se Tchau Volkswagen E aí vem alguma montadora De outro país Ah mas é um Produto inferior Soda-se Vocês querem abrir a perna Para esses caras Vocês querem continuar assim Dane-se Competitividade Não quer Vá embora Volta para a Alemanha Esse é o meu pensamento Por que que as coisas Continuam desse jeito Aqui no Brasil Porque a gente aceita E aqui no nosso país O governo Principalmente esse governo Ele acredita Que a ascensão social E o brasileiro também É comprar carro E os tempos mudaram Não é mais comprar carro Existem outras formas De girar a economia E industrializar o país Não é só carro Olha Talvez isso fosse Muito mais notório Em 2010 2000 Até 2012 Depois de 2012 Entramos numa crise Severa O brasileiro não tem Mais dinheiro Para comprar carro Carro não é mais A A engrenagem Motriz Para girar a economia Então o governo Ele precisa pensar Em outras formas De industrializar o país E não se sustentar Na indústria automotiva E tem como Outros países Conseguiram avançar Não somente Nessa indústria automotiva Ou se quiserem Ainda se apoia A indústria automotiva Que busquem Outras marcas Outros países Outras marcas Que queiram investir Que é Volkswagen Volte para a Alemanha Volta para a Alemanha Volkswagen Dá salto Volta para a Alemanha Pode voltar Tchau Tchau